Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Pois é, nós estamos aqui no Festival do Japão com a demonstração do Taiko. Dá uma olhadinha que a gente vai saber mais sobre isso. Vai lá! Pois é, uma curiosidade. Aqui no Festival do Japão, nós temos um pouco da história de um primitivo, de uma primitiva forma de comunicação, que era o Taiko. O Taiko, como vocês estão vendo aqui atrás. A dona Nair, que é uma especialista no assunto, me fala um pouquinho sobre a importância e o que representa o Taiko, além da parte cultural. O Taiko é o tambor japonês. Ele, para os nossos jovens, ele representa como meio de divulgação da cultura japonesa e também para desenvolver a harmonia e a integração entre os jovens. Agora, você estava me dizendo que isso era usado como uma forma de comunicação. É, nos templos primórdios, o tambor era utilizado mundialmente como meio de comunicação, porque antigamente não existiam outros meios de comunicação. Era, por exemplo, anunciar um incêndio na floresta, ou uma festa, ou algum perigo, era feito pelo som dos tambores. E hoje, culturalmente, existem estágios de grupos de Taiko, não? É, atualmente existem vários grupos de tambor japonês, que é o Taiko, que são os grupos associados à Associação Brasileira de Taiko. Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço. Continuem com o Taiko. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet. A criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A Petrezimate oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. Petrezimate. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.